Bom, então vocês viram aí a Deolane falando que acha que a Babi vai ser a próxima eliminada E a Petla meio que discorda, dizendo que ainda assim acha que a Kerline vai receber menos votos para ficar que a Babi E realmente, faz total sentido Tem hora que a Deolane mostra que quer focar no jogo, que tem os melhores pensamentos e tudo mais Aí foi só meio que coração mesmo, o fato dela odiar a Babi faz com que ela ache que a Babi vai sair Mas a gente sabe que a Kerline fez muito menos no jogo E se tem alguém entre Babi e Kerline para sair, seria a Kerline, obviamente Mas ainda temos a Morango nessa situação As torcidas vão talvez se juntar para dar uma ajuda e a Morango pode entrar no risco de ser eliminada Eu acho que vai ficar entre Morango e Kerline Deixe a sua opinião aqui nos comentários sobre quem vai sair, beleza? Até o próximo